Ei gente, tudo bem? Mais um vídeo de looks que eu usei durante a minha semana pra vocês Gravei de terça a terça, acho que eu não esqueci nenhum dia porque eu sou ótima nisso Mas eu espero que vocês gostem de acompanhar aí os lookinhos que eu usei na minha semana Realmente são os looks que eu coloquei pra sair de casa ou pra ficar em casa Então segue aí a minha semaninha de looks reais Vamos começar o look então de terça-feira Hoje tá bem frio aqui em Tajaí, gente, bem frio mesmo Acho que agora deve estar assim uns 10, 12 graus por aí E aí eu coloquei um conjuntinho de tricô que eu tô apaixonada Ele é da Lamandine e ele é um tricôzinho que tem a parte de cima cropped, ó Aqui dá pra ver a minha pele, eu coloquei por dentro Porque a calça é mega alta, ó, ela é bem altona, tem cadarço, tem bolsos É muito, muito confortável e bem quentinha Coloquei com a bota que é da Arezzo, aquela bota bem baixinha que eu já usei em outros looks aqui em outros vídeos Esse conjuntinho de tricô Lamandine Minha bolsa de onça pra dar um toque aqui de cor, né, de ponto alto nesse look E o meu trend coat queridinho, meu sobretudo Esse aqui eu comprei na Primark, como eu falei pra vocês E ele é mega quentinho, eu acho super lindo Tava já esperando os dias muito frios aqui na cidade pra conseguir usar Acho até que eu vou colocar ainda um lenço porque tá bem friozinho na rua Mas esse é o meu look, tô indo tomar café com umas amigas E também foi o look que eu usei pra fazer uma gravação de reportagem aqui em casa Com o pessoal da Record que veio aqui Então é isso, gente, esse é o meu lookinho para a terça-feira Quarta-feira e o friozão, gente, ele tá on, tá? Cada vez mais frio por aqui E hoje eu tô assim, ó, tô dando a vibe tricôzinho, tô dando a vibe quentinha Porque tô indo só ali na minha mãe, tava em casa E eu tava usando esse conjuntinho aqui, que é um conjuntinho de tricô da Lamandine Ontem também tava usando um no preto E é um modelinho diferente e hoje é esse que é mais esportivo Ele veste muito bem, ele é muito quentinho Aí coloquei esse casacão também de tricô por cima Esse aqui eu comprei num brechó, então não faço ideia da marca Minha bolsa hoje no vinho, tênis branco, tô com a meia preta Porque era a meia que eu tava mesmo E é isso, gente, só tô indo ali na minha mãe Rapidex E sem muita elaboração nesse look Só pra esquentar mesmo e daqui a pouquinho já tô voltando pra casa Look da minha quinta-feira Vim aqui gravar com a Yasmin, quem conhece, gente Esse local aqui, o escritório dela, tô roubando o espelho Só pra mostrar o meu look pra vocês Hoje eu tô assim, ó, toda trabalhada no preto O pretinho básico Tô com o mesmo conjunto que eu tava no começo da semana Que é um conjunto de tricô da Lamandine Que é mega confortável e muito quentinho porque tá bem frio Então estou com o conjunto Hoje tô usando com o meu tênis branquinho da Nike Esse tênis é de velcro Eu comprei na parte infantil masculina E aí eu paguei mais barato por ser infantil, gente Comprei tamanho 37,5, que eu nem sabia que tinha Coloquei a minha bolsa no preto hoje E essa jaquetinha que eu achei linda Ela é manguinha princesa e é de corino E eu comprei na Renner Gostei bastante dela, tô usando hoje pela primeira vez E esse é o meu look, gente, da quinta-feira Pra gravar vários vídeos E o preto foi assim, por coincidência, tá? Mas é isso, esse é o lookinho de hoje Look do sextou, bem basiquinha Hoje não tá tão frio quanto nos outros dias Então eu só coloquei uma blusinha canelada De manga longa aqui por baixo Ela é terracota e é da Lamandine Usei no vídeo da viagem E bastante gente perguntou dela Coloquei um casaquinho de moletom da Nike por cima Que é do Said, roubei dele, inclusive Que é pra combinar com a minha calça de moletom Também é da Nike Essa calça é da linha Plus Size E eu amei porque ela fica bem soltinha Do jeito que eu amo Coloquei mule nos pés Só porque eu só vou ali na minha mãe Então é bem de boa, bem rapidinho E eu amo mule, né? Porque é tipo chinelo Você só coloca assim nos pés E tá pronta Coloquei uma argolinha, né? Pra ficar algum acessório diferente Mas esse é o look, gente Vou botar a minha bolsa A nada bra... Nada brásica A nada básica pretinha E é isso Esse é o look da sexta-feira Só vou ali na minha mãe resolver umas coisinhas E já volto Que hoje a gente vai ficar em casa de buenas Sábado E eu quero mostrar meu look pra vocês Vou falar mais baixinho Porque meu marido tá dormindo ali no sofá Mas ó, esse é o look do sábado Tô indo ali resolver umas coisas com o meu irmão Ajudar ele em umas coisinhas da empresa dele É o sutiã da pessoa aparecendo aqui, né? Eu odeio Mas como tô com casaco Coloquei uma blusinha Tipo segunda pele com golinha Mas ela é sem manga Porque hoje não tá tão frio E é da Cisla Uso muito esse tipo de blusinha Coloquei esse cardigan super lindo Que é mais curtinho Ele é todo de tricôzinho, ó Pink E é da loja da minha amiga Elô A Shoyze Shoyze Brand A calça é a da Shein Que eu mostrei aqui pra vocês Que eu comprei Ela é mega confortável Então já tô colocando pra jogo Nos pés Minha mulha de guerra Que tá sempre por aqui É da Anacapri E a minha bolsa Meu escapulário É da Magnífica Tô sempre com ele também E o óculos é raiba Esse é o look, gente Tô até levando uma Um scrunch de cabelo Que eu sei que vou sentir calor Porque a gente vai lá arrumar umas coisas da empresa dele E já vou amarrar o cabelo Mas esse é o look de hoje Gente, já é praticamente segunda Eu já estava indo tomar meu banho pra dormir Mas vim mostrar o look do domingo Que é muito real pra vocês Porque foi assim que eu fiquei o dia todo Cabelo preso Porque amanhã eu tenho treino Então nem lavei Vou lavar amanhã E fiquei o dia todinho Com esse conjunto de moletom Que é muito confortável Muito gostoso Da Sisla Ele é maravilhoso É no tamanho G3 o meu E ficou perfeito Eu amei que a calça é assim, ó Super alta Ela tem esse elástico Bem grandão aqui E aí fica bem certinha Do jeito que eu gosto É nesse tom de rosa Tem outras cores lá no site da Sisla Mas assim, veste super, super bem Aí dá pra usar também assim, né? Mais largão Mais jogadinho E é isso Esse foi o meu look do domingo Hoje eu organizei meu armário Tirei umas coisas que eu tinha pra tirar Então assim, foi um dia mais De boa mesmo E eu fiquei o dia todinho assim Agora vou tomar banho E botar meu pijaminha Pode ver que o sapato, ó Super tendência Chinelinho do Mickey Esse chinelinho é da Havan E é isso Agora bora Segunda-feira Amanhã eu mostro o meu lookinho pra vocês Segundamos por aqui Hoje eu treinei cedo Gente, tô com uma preguiça Mas uma preguiça Mas aí tomei banho Já lavei meu cabelo Sequei Nem me maquiei Coloquei só uma roupicha E vou no cartório com a minha mãe Então o look do dia é Esse tricô maravilhoso Que eu amo Essa combinação de cores É um pink com vermelho Ele é da Cisla E é mega confortável Perfeito pra um dia tipo hoje Que tá assim 16, 17 graus Então estou quentinha E confortável Coloquei a minha bolsa No vinho croco Que eu achei que combinou super Com o tricô Essa calça é uma calça Wide Leg Da linha Plus Size Da C&A Ela é mega confortável E nos pés Coloquei um tenizinho branco Que eu recebi faz um tempinho Mas eu não me lembro a marca Mas é de uma marca artesanal Aqui de Santa Catarina E é isso Essa calça Ela veio bem compridona Daí eu fiz a bainha No SOS Atelier Que eu sempre falo lá no canal É aqui em Itajaí E eu não sou de usar muito calçadinhas Né, vocês sabem Mas aí hoje deu vontade Coloquei com um tricôzinho Os... O brinquinho aqui é Renner Os acessórios aqui Os colares São Magnifica By Patti Também tô usando relógio Que tá escondidinho aqui Meu relógio quase de lado E é esse O lookinho Bora lá rapidinho Resolver perrengues de cartório Último dia de looks reais da semana Desse vídeo pra vocês E hoje, gente Tô toda trabalhada No pretinho básico Coloquei essa blusa aqui por baixo Que eu acho linda esse detalhe Das mangas dela Que é de tule, tá vendo? Com esse bordadinho de pontinhos Eu amo Inclusive lembra muito Do meu vestido do casamento Só que era em branco Aí coloquei ela Que tem uma golinha aqui Ela é toda de lãzinha Lamandine Com a calça que eu já usei Três vezes nesse vídeo É do conjunto preto Que eu mostrei no começo da semana Ela é toda de tricôzinho De lã, assim E ela é muito quentinha Então coloquei ela hoje Com o tênis branco Que é o mesmo tênis de ontem Da Foss Shoes Lembrei o nome dele E aí por cima coloquei Esse coletão Que eu achei Eu achei ele novamente Após arrumar o meu guarda-roupa Esse fim de semana Ele é maravilhoso Ele é da Fine Mas já é de uma coleção Bem antiga E eu acho que nem era deles Era tipo assim Eles vendiam lá na loja E aí eu adorei Meu look bem pretinho Coloquei Ops Coloquei minha bolsa vermelha Mesma de ontem A nada básica Uns acessórios douradinhos Pequenininhos E este É o meu look do dia Tá friozinho Eu preciso resolver Umas coisas na rua E aí, curtiram? Eu sei que vocês adoram Esse tipo de look Então se vocês querem Que eu traga mais vezes Já deixem o like aqui Comentem muito aqui embaixo Que com certeza Eu gravo mais pra vocês Ah, se inscreve no canal, né? Faz favor Que eu tô trazendo Três vídeos por semana Aqui pra vocês agora Super beijo E até o próximo vídeo Tchau